Essas são, sem dúvida, as melhores batatas recheadas que você vai provar. Depois dessa receita, você não vai querer comer batatas de outra forma. Vamos lá! Eu tenho aqui 4 batatas grandes e o primeiro passo é cortar elas ao meio. Aqui você pode fazer a quantidade de batatas que quiser, lembrando de apenas aumentar a quantidade do recheio para que fiquem todas bem recheadas depois. Uma dica, corte um pedacinho pequeno da parte de baixo de cada batata para que elas fiquem firmes na assadeira. Agora, vamos remover o miolo de cada metade com cuidado, formando pequenas cavidades onde iremos colocar o recheio. Com todas as batatas prontas, vou colocar elas na panela. Organize de forma que fiquem bem acomodadas. Em seguida, adicione água quente até cobrir todas as batatas completamente. Coloque uma colher de chá de sal e algumas folhinhas de louro para dar aquele aroma especial. Agora é só ligar o fogo e cozinhar por cerca de 10 minutos, o suficiente para elas ficarem macias, mas sem desmanchar. Nessa parte, é importante cuidar para não cozinhar demais, pois assim, na hora de rechear, elas podem se desmanchar. Enquanto as batatas cozinham, vamos preparar o recheio. Vou começar com 100 gramas de queijo mussarela, que vou cortar em pedacinhos. Depois, faço o mesmo com 100 gramas de presunto. Passo tudo para uma tigela e, em seguida, acrescento 3 colheres de sopa de maionese e uma colher de chá de salsa desidratada. O recheio vocês podem usar o que mais gostar. Aqui estou mostrando uma opção mais rápida e deliciosa de fazer. Misturo bem até formar um recheio bem cremoso e irresistível. As batatas já estão cozidas. Vou tirar da panela e colocar sobre uma tábua para que fique mais fácil de rechear. Aqui, apenas irei preencher cada uma com a mistura que preparamos. Pode rechear bem para que fique mais deliciosa. Vou colocar até a borda das batatas. Agora, o toque especial, vou adicionar bacon. Vou pegar fatias de bacon e envolver cada batata recheada, prendendo com palitos de dente para o bacon não soltar. Esse detalhe faz toda a diferença, porque o bacon vai ficar crocante e dar um sabor incrível. Repito o processo com todas as batatas. Com as batatas preparadas, coloco tudo em uma assadeira e, por cima, adiciono mais uma camada generosa de queijo mussarela para gratinar. Quem resiste a uma crosta de queijo derretido, né? Essa batata recheada fica simplesmente perfeita. Faça aí que não vai se arrepender. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por 15 minutos. Ou até o bacon ficar douradinho e o queijo gratinado. O cheiro já está incrível. E pronto, gente! Olha essas batatas recheadas que acabaram de sair do forno. Que espetáculo! O queijo derretido e o bacon crocante. Uma verdadeira delícia. Tenho certeza de que essa receita vai fazer sucesso aí na sua casa. E aí E aí